da cardíaca, quando o coração para de bater. A lei italiana não aceita a morte cerebral. Então o que aconteceu foi isso. Para o médico do autódromo, o Ayrton estava morto. Se fosse feito um anúncio, naquela hora, no autódromo, a corrida teria que ser encerrada. Como também, Ratzemberg morreu na pista no sábado. E só foi anunciado depois. Se tivesse sido anunciado na pista, pelas leis italianas, o grande perma de Ímula não poderia ser realizado. Então estão aí dadas as duas notícias. E jornalisticamente nós colocamos aqui ao microfone da Rede Bandeirantes no nosso esporte total.